Fala galera do canal RetroGames Evolution, hoje a gente vem com mais um vídeo galera, mais um vídeo aí, e eu queria agradecer aí a todo mundo, chegamos a 900 inscritos aí galera, mais 100 aí, a gente marca mil, e tô bem feliz, o pessoal tá bem feliz também aqui, com essa marca de 900 inscritos, graças a vocês aí, vamos lá, vamos para o vídeo, galera, hoje é um vídeo interessante, porque eu gostei muito desse sistema de emulação, que ele pega todo qualquer tipo de jogo que tá no seu PC, e ele arquiva tudo num lugar só, ele é uma front-hand muito legal, tanto para emulação, quanto para jogos que estão no PC, você coloca lá e fica tudo organizadinho, fica muito legal, baixa a capinha, enfim, é o Lauchbox, o valor de Lauchbox, eu vou começar a trabalhar com Lauchbox aqui no canal, tá, ensinar, esse é o primeiro vídeo, vou só mostrar como funciona, e vou colocar um pack aqui, que é o pack de NES, de Nintendinho, para vocês verem como é que funciona, eu achei muito legal, muito interessante, o legal dele é o Big Box, né, mas a gente já chega nessa parte aí, e também é legal dele no modo grátis também, também é muito bom, achei legal pra caramba, então vamos lá, não se esqueça de se inscrever no canal, galera, mesmo esquema aí, compartilha, canal Discord para downloads, e enfim, vamos lá, o canal Zone of Player aqui, que é onde a gente coloca as gameplays, Playstation 5, Xbox Series X e PC, então, quem gosta de gameplay aí, pode dar uma olhada aqui nesse canal, e também as notícias do dia aqui, ó galera, ó, as últimas notícias aqui na página do Face, quem quiser, dá um pulo lá, tá, aqui eu posto notícias dos games aí, de um monte de portal aí de notícias, a gente vai colocando aí, pra ficar atualizado também, porque a gente gosta de jogar, né não galera, então vamos lá, bom galera, o que vocês vão fazer aí, vocês vão entrar no site aí, ó, do LaunchBox, tá, eu vou deixar no link na descrição, vocês vão, pra baixar esse LaunchBox, vocês tem que colocar o seu, o e-mail de vocês, ó, entendeu, vocês coloquem aí o e-mail de vocês, e aí vocês, é, vocês fazem o download, tá bom, fazem o download, e, e quando vocês apertar aqui em download, ele vai mandar um e-mail lá, vamos verificar aqui, ó, vai vir esse e-mail aqui, ó, tá vendo, vai vir aqui, obrigado, tal, tudo, thanks for the LaunchBox, siga nesse link, quando vocês clicarem aqui, ele já vai começar a fazer o download, e aí vai vir esse, esse carinha aqui, ó, que é o setup do download do LaunchBox, vocês dão dois cliques, eu vou começar do zero aqui, pra vocês entenderem como é, tá, então vamos lá, vou dar dois cliques, beleza, seleciona aí Português Brasil, eu aceito, é, eu vou mandar esse LaunchBox aqui, galera, pro meu, pro meu, pra esse HD aqui, ó, né, vocês escolhem aí se vocês vão colocar na área de trabalho de vocês, ou se vocês vão colocar no, 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 no HD externo, enfim, aí vai, vai de vocês, entendeu, eu, eu, eu já criei aqui uma pasta, você tem que achar aqui, ó, LaunchBox novo, vamos lá, beleza, vou instalar lá, é, instalar, criar pasta no menu iniciar, não, eu não quero, vamos instalar aqui pra ver como é que fica, vamos aguardar um pouco, galera, conforme você vai, é, colocando os packs, colocando as ROMs, é, ele já tá vindo com o RetroArc, então esse sistema evoluiu muito, o legal é quando você coloca um atalho de um jogo de PC, ou um jogo que você tem aí na desktop, cara, fica muito legal, e ele, assim, comparado com CoinOps, quem é aí da época do CoinOps, quem gosta do Core, tal, tudo, ele tem um monte de skins, Emulation Station, esse já é a parte do BigBox, que é a parte paga, né, você tem como você escolher duas partes aí, ou você usa o método grátis, que é esse método aqui, ou então você compra a licença dele, mas depois eu vou chegar aí, então vamos lá, ó, ele, o LaunchBox, ele importa ROMs, ele importa jogo de arcade meme, importa jogos da Amazon, EA Play Origin, Epic Games, GOG, o Xbox, Steam, então ele importa tudo, fica tudo organizadinho aqui, e o que que eu acho interessante trabalhar com esse sistema, com esse sistema é porque, assim, cara, conforme vai passando, conforme você vai colocando muita coisa nesse sistema, fica muito bonito, o resultado é excelente, e no BigBox é melhor ainda, então vamos lá, vamos importar aqui, ah, lembrando que, deixa eu fechar aqui, beleza, vou minimizar, eu vou mandar também, ó, vou mandar não, né, vou mandar o link da onde está esse daqui, ó, entendeu, é lá do Arcade Punks, eu vou mandar o link aí na descrição também do vídeo, tá, pra vocês fazerem esse download aqui, entendeu, é, no caso, vocês vão baixar aí, ó, tem que ter o WinRAR na máquina, vocês vão baixar aí o pack do NES, porque esse daqui vem purão, né, eu vou colocar aqui o pack do NES pra vocês verem como funciona, então esse é o primeiro pack de instalação junto com o NES, beleza, então vamos lá, dá dois cliques aí no WinRAR, no arquivo que vocês baixarem aí, é, galera, ó, vem ROMs, isso daqui não precisa, não precisa extrair não, tá, essas coisas aqui não precisa extrair não, só extrair a pasta ROMs, ó, aqui, como que tá aqui, aqui tá os três, tá o Nintendo americano, que é o NES, né, Entertainment System, aqui tá o Famicom, que são as ROMs japonesas, e aqui o Disk System, então tipo assim, eu vou extrair só esse daqui, ó, que são as americanas, se vocês quiserem fazer depois, aí vocês fazem aí por conta própria, mas eu vou mostrar como que faz só com as americanas, beleza, extraiu aí as americanas, ó, vai ficar aqui, ó, vou deixar aqui na área de trabalho mesmo, pra vocês verem como é que funciona, beleza, extraímos aqui, vamos voltar lá no Lashbox, e vamos clicar aqui, ó, como eu fechei, né, então eu vou ter que fazer o mapeamento manual aqui, vem ferramentas, importar, vamos importar ROMs, ó, tá tudo aqui, ó, o que apareceu no começo, tá tudo aqui, então vamos importar ROMs, clica em arquivo ROMs, próximo, aqui que tá o segredo, ó, adicionar pastas, é, então vamos lá, eu vou adicionar a pasta do NES, onde está as ROMs do NES, área de trabalho, tá aqui, ó, Nintendo Entertainment System, que foi a pasta que eu extraí, vou selecionar essa pasta, tá aqui, ó, Desktop Nintendo Entertainment System, ou onde vocês mapearem aí, entendeu, no próximo, é, qual plataforma você está a importar esses jogos, aqui é importante, ó, seleciona a plataforma que vocês vão mandar, então eu vou mandar no NES, ó, cadê, Nintendo Entertainment System, Nintendinho, tá próximo, aqui, coloca assim, ó, instalar e configurar o RetroArch automático, recomendado, se vocês fizerem isso uma vez, não precisa fazer, é, outra vez, tá, é, então eu vou querer que o RetroArch seja o meu emulador padrão, vamos clicar OK, ó, detalhe, hein, galera, ó, se vocês clicarem aqui, copiar arquivos, ele vai copiar as ROMs tudo de novo para a pasta LaunchBox, então não faça isso, deixa que ele use os arquivos que já está no local atual, isso é melhor que o CoinOps, na minha opinião, porque ele vai dar um trabalho a mais de configurar, porém, você pode usar jogo de qualquer HD, você pode pegar um HD antigo aí, que você tem, e, ah, eu tenho jogos de Master System em um HD aqui, junto com os de 64, tal, tudo, então você pega esse HD, espeta lá e manda mapear aqui, beleza, você não precisa ficar esperando o pack da CoinOps, entendeu, então, isso eu achei muito interessante, ele usa, ele escaneia tudo que você tem de armazenamento aí, e escaneia as ROMs que você quer, né, então vamos lá, deixa aqui, assinala aqui, pesquisar informações do jogo no banco de dados, que aqui são as capinhas, tá, capinhas, informações, tudo que tem de informação no jogo, ele baixa também, então, ó, vamos dar próximo, é, aqui, vocês podem deixar, se vocês querem que venha só a capa da frente, a capa do arcade, box 3D, isso daqui é muito interessante, é, eu deixo pra marcar tudo, só que assim, quando vocês colocarem próximo, isso daqui pode dar próximo também, aqui também não mexe em nada, depois vocês leem aí, eu costumo, sem cair nada aqui, vou dar próximo, beleza, vocês, ó, já achou os jogos, ó, ó os jogos aqui, ó, as ROMs, ó, tudo aqui, ó, de A a Z, ó, entendeu, então vamos dar concluir, e aí o que ele vai fazer, ele já vai começar a escanear, ó, ele já vai começar a escanear, e aí ele já vai achar os jogos aqui, vai começar a baixar as capas, não é difícil mexer com isso, galera, é simples demais, vamos deixar ele buscar aqui, olha lá, baixando e instalando o RetroArk, ele está já instalando o RetroArk, isso daqui você só faz uma vez, depois você não vai precisar baixar e instalar mais, se caso a gente colocar um, um, outro, jogos de outros emuladores que não funcionam no RetroArk, tem como colocar também pra os jogos iniciar por outro emulador, entendeu, e aí vem em outro vídeo, vem em outra explicação, eu vou soltar os jogos também, né, da onde tem os sites pra vocês baixarem as ROMs, o site de terceiro tá aqui, eu só tô só mostrando como funciona o aplicativo, beleza, o app, né, já tá baixando as capas, ó, galera, é o seguinte, é, demora pra baixar a capa, então, tipo, aconselho vocês aí, quando vocês fizerem isso daqui, minimiza aí, deixa o aplicativo baixarem as capas, entendeu, entendeu, porque isso daqui demora bastante, aqui já tá configurado, entendeu, um exemplo, que nem, ó, vou iniciar o 1942 e ele vai baixando, ó, tá vendo ali no canto ali, ó, 9 de 7.306, então tem 7.306 coisas pra baixar, junto com, com descrição do jogo, capas, box 3D, entendeu, então, tipo assim, ó, que nem box 3D, que nem eu tava falando, é, se eu colocar aqui em visualização, e, cadê aqui, grupo de imagens, ó, e colocar 3D box, é que ele não baixou ainda, mas quando ele baixa as box 3D fica muito legal, depois eu vou mostrar pra vocês no, no que eu já tenho normal, né, então vou deixar a box normal aqui, ele já tá baixando, e, ó, dá pra vocês já irem usando, vocês não precisam esperar baixar as capas pra vocês jogarem, dá pra vocês irem usando, é que eu já gosto de minimizar e já jogar, e já deixar o, o emulador fazer todo o processo, né, então, vamos lá, deu dois cliques, vamos testar pra ver se tá funcionando, tá funcionando, ó, já tá funcionando, ó, já tá funcionando, você já sai jogando já, entendeu, então, o controle já, ele já vai configurar o controle automático, eu tô usando o controle do Xbox, eu não vou precisar configurar nada, e eu já jogo, entendeu, já saio jogando já normal, controle já configurado, não fiz nada, beleza, quero sair do jogo, aperto o ESC duas vezes e você sai do jogo, é, galera, um detalhe importante, é, ah, vocês perceberam que tá cortado ali, né, tá cortado dos dois lados, então, pra você ativar o free screen nesse jogo, vamos lá, no jogo não, né, no emulador, vocês cliquem aqui em abrir retroarch, ele vai abrir o retroarch, ó, tá vendo, vamos maximizar aqui, maximizar pra poder mexer aqui, então, vamos em configurações e vídeo, agora deixa eu lembrar onde é, eu acho que é aqui em escala, e é isso mesmo, vamos voltar aqui, abriu retroarch, configurações, vídeo, modo e escala, escala, né, core provided, core provided, então, vocês cliquem um A aqui, e coloquem 16 por 9, tá, 16 por 9, vai ficar a tela cheia, vamos voltar lá no 1942, a gente pode fechar aqui o nosso retroarch, no mesmo canto, e vamos executar o 1942, vamos ver se vai abrir em tela cheia, aí, ó, abriu em tela cheia, já reconheceu o controle do Xbox ali embaixo, dá start, e vocês vão ver que o jogo está em tela cheia, muito rápido, muito simples, você coloca o jogo que você quer, você coloca o sistema que você quer, é só achar os downloads aí, as mãos, e compartilhar, eu vou iniciar aqui, o pack, eu vou trabalhar com outros packs, vamos trazendo aí juntos aí, vamos ver como é que vai ficar, no final, tudo isso, agora, vem a cereja do bolo, eu vou cancelar aqui, galera, que isso daqui é só para mostrar para vocês como funciona, tá, então, vamos cancelar aqui, vou fechar o aplicativo, eu não vou usar mais, vou jogar isso daqui de canto, beleza, vou jogar isso daqui de canto, só um minuto, então, vamos lá, jogou de canto, vamos, agora no meu, no meu que está no meu HD externo aqui, que é o que eu estou usando agora, né, que eu estou usando, ele já tem já, os jogos já baixaram tudo, e eu vou mostrar para vocês como fica depois, quando vocês deixam as capas baixar automático, entendeu, do jeito que fica depois, quando você termina de adicionar um pack, eu não vou deixar lá no outro, que eu instalei agora, por quê? Porque demora, galera, demora para baixar as capas tudo, dependendo do pack que você colocar aí, demora, às vezes, mais de uma hora, depende muito da internet, depende muito da máquina que você usa também, tá, vamos lá, Entertainment System, ó, o meu já baixou todas as capas, todas as capas já baixaram, então, vamos lá, os jogos já estão tudo aqui, ó, entendeu, eu iniciei o meu aqui, eu não estou muito longe não, coloquei NES e coloquei Master System também, logo eu estou o pano do Master System, beleza, para vocês, o vídeo do Master System, é, vamos lá, ó, lembra no começo do vídeo, no começo não, né, quase pouco eu falei das box 3D, então, vamos mudar aqui visualização, isso eu achei muito legal, vamos mudar aqui em grupo de imagens, só capas 3D, aí, ó, ele muda as caixinhas, para quem é da época do Nintendinho aí, do NES, dos Femiclones aí, brasileiros, eu, inclusive, eu tinha um High Top Game, lembra aí, as capinhas eram assim mesmo, quando a gente ia alugar, era nesse naipe assim, ó, e é isso aí, galera, esse é o modo grátis aí do, do Louchbox, eu, por enquanto, eu só vou mostrar para vocês só a parte do NES, que esse vídeo, eu vou chamar ele de Louchbox Base, mais o NES, entendeu, que é mais o, a plataforma NES, agora, o que que a gente vai, o que que eu vou mostrar para vocês, vou mostrar o Big Box, que é o modo pago, ele também tem o modo pago, entendeu, se vocês entrarem aí no Big Box, vai aparecer para vocês comprarem uma licença, aí, quando vocês entram lá, no Big Box, ele é pago, entendeu, você compra a licença dele, eu, se eu não me engano, dá para você pagar 15 dólares, e você ter, é que tem que ler direitinho, galera, nessa parte eu aconselho vocês a ler, se eu tiver mais informações, vou passar para vocês, eu paguei, foi 30 dólares um ano, entendeu, 30 dólares um ano, para usar esse aplicativo, eu acho que mais ou menos uns 160 reais, mas aí eu uso o ano Big Box com atualizações, dá para você pagar mais barato, e ter menos tempo também, ou dá para você pagar o valor cheio, e também ter o Big Box já pago, você não precisa mais pagar ele por ano, eu peguei ele por ano, porque, peguei para testar, esse ano, esse caso, e o dólar também está um pouco alto, mas se caso mais para frente, ele baixar, ou tiver alguma promoção, eu compro a licença dele, fui e já era, agora eu vou mostrar para vocês, porque que compensa, para quem é fã de emulador, como eu, eu adoro emulação, e pronto-e-rends, essas coisas, porque que compensa o Big Box, vamos clicar nele aqui, e vou mostrar para vocês, ele funcionando, ele vai abrir, claro, existem outros métodos, para vocês conseguirem o Big Box, só que é um aplicativo, que atualiza, então tipo assim, se você conseguir um Big Box, no sistema, ele vai atualizar, e você vai perder tudo, mas dá para procurar, bom, vamos lá, galera, esse, o Big Box, quando ele começa, ele baixou todas as capas, ele é estilo assim, eu estou com o Master System, estou com o Nintendo, então eu vou fazer uma live, eu vou observar uma live, mexendo, só mexendo, no sistema do Watch Dogs, vamos fazer um vídeo, só com o sistema, mexendo no menu dele, vamos entrar aqui, o Nintendo, o Nintendo System, viu que parece bastante, não um Emulation Station, mas lembra bastante, um Coin Ops, tem muito menu, muito menu, tem menu com vídeo, esse sistema aqui, ele é fenomenal, vou entrar aqui, já configuro o controle, já estou mexendo pelo controle, então aqui, esse é o modo default dele, o modo Big Box default, então, eu vou passando aqui, seguro para baixo, vai mostrando os jogos, com as capas, e aí se eu selecionar o jogo, deixa eu colocar um jogo, pelo menos um jogo bom aqui, vamos colocar o Ninja Gear, aperto lá, aí está aqui, jogar, executar com outro emulador, se você tiver, abrir pasta, abrir RetroArc, dá para você jogar online, depois eu vou mexer nisso daqui, virar a caixa, dá para você virar a caixa do jogo, lá não está, não escaneou a caixinha, mas depois dá para colocar, então vamos colocar jogar, ele carrega, olha a fitinha do lado ali, é um Coin Ops, mas na versão automática, olha lá, está full screen, usando o RetroArc como emulador, apertar Start aqui, beleza, aperto o Esc duas vezes, eu volto para a tela inicial, beleza, agora vou mostrar outra coisa, se eu apertar, acho que é o Esc, ele vai entrar nesse, opções aqui do Big Box, então eu quero configurar os temas, eu não mexi nessa parte ainda, mas eu vou tentar mostrar os temas para vocês, vamos aqui, gerenciar temas, olha lá, instalado, eu tenho dois temas instalados, se eu quiser baixar, eu tenho 24 temas aqui, mas ele também tem um site só de tema, então dá para você baixar os temas do site do Louchbox, e jogar aí, e você tem mais temas, entendeu, então dá, você entra lá no site do Louchbox, coloca Louchbox temas, aí no Google, você vai lá e baixa os temas que você quiser, tipo como se fosse, eu quero o tema do Coin Ops, eu quero o tema do Emulation Station, eu quero o tema do esquema do Raspberry Pi, tem tudo aqui, vou mostrar aqui os temas que estão disponíveis aqui, quando você pega a licença, legal que ele mostra aqui uma prévia, olha lá, e se eu clicar aqui em instalar, ele já vai instalar e vai mudar, entendeu, vamos lá, vamos lá, então isso que eu achei legal do Louchbox, na versão paga do Big Box, mas quem não quiser, ah, eu não quero, eu quero ficar no Louchbox normal, beleza, você fica no Louchbox normal, e você monta o seu sistema do jeito que você quer, olha só, muita gente já viu essa daqui, esse tema aqui, banner box, olha que legal, isso aqui parece aqueles temas de TV Box, então está tudo aí, fora que no site tem mais coisas ainda, isso daqui que vem nos TV Box, interessante, coin-op, olha lá, mesmo esquema, então você tem uma coin-ops também, entendeu, então eu gostei disso, tem um aqui galera, eu acho que esse Unifield, ah, Emulation Station, esse daqui é logo, é no começo da emulação aí, dos, como é que se fala, das front-hands aí, quem pega desde o começo aí, esse daqui é, eu trabalhei muito com esse daqui, esse, esse aqui eu acho legal, bom, vamos lá, eu vou aplicar ele aqui, para vocês verem como é que funciona, está lá, está lá, fazendo o download da versão mais recente do Unifield, e atualiza, a versão atualiza também, vamos ver como é que vai ficar, depois eu vou fazer um vídeo só testando, os temas, entrar lá, um vídeo, baixar mais temas, então vai ter um tema, vai ter um vídeo para cada tema aí, para cada gosto, não dá para você fazer muita coisa com isso daqui, por favor, aguarde, o tema foi instalado com sucesso, beleza, será que eu já estou usando já, vamos ver, instalado, um field aqui, então vamos ver se eu estou usando ele, vou apertar o B, apertar o ESC, para voltar para o, o menu, acho que ele está carregando, vamos voltar, eu acho que eu tenho que reiniciar, o coisa, deixa eu ver, gerenciar temas de inicialização, nem eu sei mexer direito nisso aqui galera, eu acabei de pegar isso daqui, então, default não, disponível 7, 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 O que é isso?